Hino do Novo Ipiranga Esporte Clube de Porto Velho, Rondônia por Luiz Felipe Sussan Oliveira ou Luizinho. Uma estrela voltou a brilhar e orgulha o povo portovelense. É ao anil que vamos festejar, em qualquer modalidade é tu que vence. Oh Leão Azul, não há outro igual a tu. Oh Leão Azul, sou novo Ipiranga, de norte ao sul. Oh Leão Azul, não há outro igual a tu. Oh Leão Azul, sou novo Ipiranga, de norte ao sul. Desde 1919, é um centenário de valor. Novo Ipiranga, Novo Ipiranga, Novo Ipiranga, Novo Ipiranga. Eu te amo a juíza.